Hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, dia da cavalgada de Nossa Senhora da Purificação em Caatingá Um abraço a todos os envolvidos neste grande evento Hoje à noite vai ter uma mega festa, vai tocar lá hoje à noite Charles Júnior, Gazo Matos, Mariouro, Léo Estrada, Sem Pareia e Arrasta Chinela Quero mandar um grande abraço para Nando Costa e Silvio, os organizadores aí desta festa E todos que direto ou indiretamente colaboraram para esta linda festa de Nossa Senhora da Purificação Toca lá hoje, Mariouro, às 13h, Léo Estrada, às 18h, Sem Pareia, às 20h E Arrasta Chinela, às 22h, não esquecendo de Gazo Matos, também a partir das 0h Eu quero aqui, gente, aproveitar a oportunidade e passar um recadinho para você que vai para a festa, tá bom? Boas festas, que vai em paz, que Jesus leva e traz você em paz Cuidado nas estradas, principalmente na volta Com o uso de bebida alcoólica, você sabe que volante e álcool não combinam Muito cuidado, pelo amor de Deus, na estrada Se você não está em condição de seguir estrada, de vir embora Fique lá um pouquinho, passe água no rosto Deite um pouquinho, nem que seja no banco do carro Mas não arrisque a sua vida Lembre que com certeza você não vai estar só no carro Vai ter alguém com você Eu quero aqui chamar a atenção também Porque nos festejos, na festa aqui de Manoel Vitorino, no Festival do Umbu Muita gente perdeu o celular Agora vou fazer uma pergunta Será que perdeu mesmo? Eu acredito que não Gente, sempre nessas grandes festas Vem gangues, pessoas de fora O que eles fazem? Andam em 3, 4 pessoas, já tudo combinado Bate ali em você, um empurra para lá Outro empurra para cá Enquanto isso, o outro já vai no seu bolso E já pega o seu celular Sempre coloque o celular no bolso da frente de preferencialmente E olha se vai ficar alguma parte do celular para fora Porque isso facilita mais ainda Para que essas pessoas mal intencionadas Venham a estar pegando o seu celular E com isso vai dados importantes embora Coisas importantes, arquivos Então muito cuidado com o seu celular Só ressaltando Cuidado, álcool e volante não combina Ao ir, atenção Ao voltar, redobre a atenção Porque geralmente sempre toma aí alguma coisa Então cuidado Se não tiver em condição de dirigir Não venha Aguarda um pouquinho para poder você vir embora E cuidado com o seu celular A todos Uma boa festa Não sei se eu vou poder estar aí Mas eu quero desejar uma boa festa A todos vocês aí em Catingal Um abraço E aí E aí